Então, aí teve um Zavi que essa semana tentou desistir, teve uma conversa ali com Boninho, o dono da porra toda, foi assim que ele se apresentou no confessionário, e aí teve uma... ele já estava mal, né? Estava até com a... a casa falava muito sobre o suspeito de dengue, ele passou muito mal, e aí ele, acho que teve aquele papo... o que foi que despertou dele mesmo? Eu acho que foi o Matheus e a Anne, que era o monstro. É, é o... por ser amigo dele, que ele falou que ele também, ele passa, não consegue ter uma conversa direito com Vanessa, com Rodriguinho, que tudo é muito difícil, e pra ele é tudo errado, tipo, nossa, eu tô limpando, eu tô errado, eu tô cozinhando, eu tô errado. Então, ele entrou nessa brisa. E aí pediu pra sair. É, porque é muito ruim, né, se ser excluído, né, gente? Se tá convivendo numa casa, você quer o mínimo, pelo menos, uma boa energia, né? Eu sou assim, pelo menos, pode ser, se não gostar de mim, mas vamos só se respeitar, né? Então, é ruim a pessoa se sentir excluída. Cara, eu não sei, eu não sei se ele foi por isso, porque igual, ele fala que a Isabelle, por ser amiga dele, também acaba sofrendo algum... Ah, é, por ele ter sido imunizado, ela que foi paredão. Então, aí ele deve se sentir mal também por conta disso, né? Mas... Esse momento ali que ele entra e fala... Você lembra se na sua teve alguma interferência, assim, algum, sei lá, direção, entrou e falou, alguém queria sair, alguma coisa nesse sentido? Não. Porque não é normal, né, o Boninho, tipo, entrar e... Não, na minha edição só, o Alan desistiu, porque teve um problema de família, e aí ele já foi pro confessionário, porque foram avisar ele, e ele já não voltou mais pra casa. Então, a única coisa que eles falaram é que ele não fala mais, pra gente arrumar as malas dele, e que ele não queria que falasse sobre, né, tipo, o participante. E muda totalmente o jogo, quando tem uma desistência. Muda. Tipo, a sua cabeça, tipo... Não, é, porque a gente já ficou pensando na pessoa, será que tá bem, será que não tá, a gente não sabe nada que tá acontecendo aqui fora, tipo, meu, doideira. O atendimento com o psicólogo era o quê, semanal? Nunca tive. Não tive? Alguém tinha? Nunca nem vi na vida um psicólogo lá dentro. Você é novo? Juro por Deus. Isso começou depois do camarote, será? Eu acho que começou depois de, tipo, a internet, assim, tipo, porque não tinha muita internet. Eu acho que em de dia tinha, eu acho, porque assim, preciso de um que talvez acontecesse alguma coisa do tipo, entendeu? Por exemplo, sei lá, preciso de remédio X específico, tô com dor de cabeça, sei lá, lógico que a gente tinha, né, acesso, mas algo específico que a gente pedia, eles solicitavam, eles davam ou não. Então, pode ser que alguém pediu e eles, não sei se de repente a Ana pediu alguma coisa, por exemplo, de psicólogo, ou alguém, outra pessoa, porque eu vi que já foi pro confessionário mais vezes, sabe? A Adélia, quando a Ana saiu, aconteceu, a Adélia ir pro confessionário e conversar com uma psicóloga. Não sei se foi psicóloga de fato, mas foi com uma pessoa, tipo, que, por conta da situação, sabe? Pra orientar, acho, por conta da situação, porque nunca tinha, por conta da situação que ela derrubou a bebida, que ela agrediu, foi expulsa, então talvez tenha desestabilizado um pouco. Foi a primeira expulsão do Big Brother? Acho que não. Eu acho que sim, hein? Cinco, seis, sete, oito... Ah, é, verdade, verdade. Ó, mandou aqui a... Cadê? Deixa eu achar teu nome. Mandou aqui a Josanete... Não, Alga Cordeiro, puro VT do Davi. Quem quer sair, sai. Ele só estava fazendo cena. Aí mandaram, vem fazer teatro aqui fora, Davi. Cara, eu acho que ele realmente estava... Assim, eu vi uma... Dá pra você ver a cara dele, mandado. Ele vai conversar, acho, com o Matheus, ele tá, tipo assim... Sabe? Apagado. E aí, acho que mistura também, que o cara tá doente, tá mal ali, se cagando o dia inteiro, vomitando. Lembra que ele tava bem ruim. Mas tem aquilo também. Você quer ir embora, você vai. Não pensa muito, né? Porque o Boninho foi o quê? Três palavrinhas ali, né? Mas ele... Mas as três palavras do tipo assim... Beleza, é o dono da porra toda, mas você sabe que se você desistir, acabou. Bolsa de estudos, acabou... Eu acho que isso aí pegou, né? E aí, pô, o cara entrou lá do sonho dele, assim... Eu de verdade acho que talvez ele não pense na dimensão de... Eu sou o favorito, eu vou fazer... Tipo, quando ele sair, ele vai fazer o triplo do prêmio aqui fora, sabe? Mas eu acho que ele ainda não tem isso na cabeça dele. E aí, acho que isso da bolsa pegou. É. E aí, quando ele sai, o Isabel ainda abraça, acolhe e tal, e vai melhorando. Ou seja, Vanessa Camargo, você é responsável por o Davi não desistir do Big Brother. Se não fosse a bolsa... Eu acho que se não fosse a bolsa... Não só isso, né? E por desistir, tipo... Ela faz parte dos dois lados. Sim. Por ele querer sair e por ele ficar. É. Agora... E aí E aí E aí E aí E aí